Já parou pra pensar que existem muitos tipos de relações na sua vida? Ei, avisa! Ariel! Vamos lá, garoto! Certamente, já reparou que elas existem de diferentes formas, né? Vamos começar com a sua própria família, que pode ser bem esquisita. Você quer ver fazer um truque? Zip! Desculpe. Desculpe. E meio fora do comum. Às vezes também podem aparecer novos integrantes, bem divertentões. Mas que acabam ganhando o seu coração. Também existem aqueles que você escolhe pra fazerem parte da sua vida. Como seus amigos. Embora alguns tenham tido um começo meio complicado. Mesmo se estraiz mandar um lagartinho pra me ajudar? Aê, dragão! Dragão! E também, por que não, um pouquinho de romance. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Evangelinho. É a tradução, hein? E não podemos esquecer uma das pessoas mais importantes da sua vida. Sim, você. Você é sua companhia ideal para alcançar tudo o que quiser. Eu não acredito no que eu fiz! Você já sabe com quem tem sua relação favorita? Seja com quem for, qualquer momento é melhor quando é compartilhado. Momento Disney Princesa.